O ator de 24 anos morreu após se desequilibrar em um telhado e sofreu uma descarga elétrica lá em Passo. Esse é o segundo caso registrado na cidade, em pouco tempo. Põe no ar. De acordo com a polícia militar, a vítima foi identificada como João Vitor Santos Silva. Familiares informaram à polícia que o jovem de 24 anos estava reformando o sobrado onde mora e ao se desequilibrar encostou na fiação elétrica. A vítima chegou a ser socorrida com vida para a Santa Casa da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e veio investigar o caso. Nós da TV Alterosa mostramos que em outubro deste ano um pintor também morreu de forma parecida. Segundo a PM, a vítima usava um alongador de metal com lixa para reparar a parede de um sobrado. A suspeita é que durante o trabalho o equipamento teria encostado em um fio de alta tensão. Equipes do SAMU foram acionadas e fizeram os primeiros socorros no local. O homem, na época, também foi socorrido com ferimentos no braço e encaminhado ainda com vida à Santa Casa de Passos. Mas não resistiu. A perícia da Polícia Civil segue investigando o caso.